E vamos falar sobre o Ego, que está acabando? Ah, tá do jeitinho, né? Você é igual a mim? Aham, graças a Deus. É isso aí, tá certo. Fala. Ah, eu não quero falar sobre isso, sou triste. O Ego vai acabar. Eu não posso ficar assim, apeladona de Congonhas. Onde vou ver a notícia dela? E lá vamos nós, começando mais um, ainda mais de cara. Hoje o Nel Dias não veio, mas está representado aqui por essa foto. Ele tá aqui de corpo preso. Como é? De alma. De alma, né? Ô, Gominho, antes da gente começar a debater, ou ainda mais de cara, essa foto do Nel Dias, você que é um cara do mundo gay, vamos dizer assim, o que você acha? O Nel Dias, ele adora, ele diz que é a melhor foto que ele tem. O que você acha dessa foto especificamente? Eu acho essa foto maravilhosa. Ele tá com ar de atorzão pornô, aqueles brabão ativão. Sim, sim. Aquele da Butchman, né? Isso, Butchman. Hot Boys. Sei. Hot Boys, o site mais quente. Tu usa aquelas sungas meio de fisiculturista, sabe? Fininha. Dizem até que o Léo usa, não posso confirmar aqui. Mas dizem que o Léo usa. Dizem que o Léo usa aquela sunga que é vazada atrás, sabe? E essa foto que a gente escolheu, ela tem toda uma tradição, todas as festas de aniversário do Léo Dias, a Fábia, o banner é com essa foto. Essa foto já tem 10 anos, mas ele sempre... Não quero foto moderna, eu quero sempre esse meu momento. Esse momento que eu quero que fique registrado sempre nos meus aniversários, é essa foto do Léo Dias, né? Inclusive, esse ano vai ser de novo, né? Vai, lógico, já combinei com o dono da boate. A gente vai colocar no painel de LED lá fora. Pra quando o cara não passar de carro. Caralho, ele vai morrer. Vem cá, tem comentário? Cominho, o que acontece com os comentários? No programa passado, no Ainda Mais de Cara, eu comecei falando assim, quando eu leio os comentários, as pessoas entram e reclamam que eu tô lendo os comentários. Eu adoro que você leia. Quando eu não leio, as pessoas ficam revoltadas e falam que eu não leio. O que aconteceu? O quê? Fizeram um perfil fake mil, como Dedé Galvão, exatamente. E entraram aqui, Lacorte, pega aqui, vê se você consegue pegar. Ai, Lacorte, pega. Vê se eu consigo achar aqui. Lacorte, ouvindo xixi. Vamos ver se a gente achou Dedé Galvão ou se tiraram, no caso, mas... Mas, conta, fizeram um fake só e fizeram o quê com seu fake? Fizeram um perfil fake mil que andou pelos comentários lá, segundo o Neto, o rapaz aqui que via as nossas redes sociais, aqui, ó. Dedé Galvão, tá vendo? Esse não sou eu, Gominho. Olha. Fizeram um Dedé Galvão fake aqui. Tá pegando, Lacorte? Ele foi fazer xixi. O homem tem que mijar a caceta. Enfim, daqui a pouco eu vou deixar aqui que ele mostra. É o livro Segurar o Xixi, eu já segurei uma vez. Mas, enfim, lá no YouTube ficou, Gominho, uma guerra, porque entrou uma galera que tá revoltada com quem reclamou que leu os comentários e tem uma galera que reclamou com quem não leu os comentários. Então virou uma briga nos comentários nossos do YouTube. Pega aqui, Lacorte, ó. Fizeram esse perfil, é um perfil fake. É... E aí comentam lá como se fosse eu. Apresento o programa melhor do que eu, se vocês não gostam. Eu não tô comentando mais na internet. Eu já comentei lá no YouTube, mas o meu perfil é outro. Eu também não comento mais os comentários ali. É, acho que todo mundo tem direito de escrever o que quiser. Olha lá, Gominho, te ama, o JV. Beijo! Gominho, me leva na mala pra Miami. Ah, amiga, na próxima mala eu levo. Aí entrou esse aqui, ó. O Vaza Hater, que ele xinga todos os outros que criticam o de cara, ou critica a minha pessoa. Também acho mega errado porque é ofensivo. Aí ficou brigalhada. Que tal denunciar todo mundo que mete louco? Ficou um bando de fakes se xingando, brigando, e não é esse o objetivo. Acho que todo mundo tem direito de ter a sua opinião, independente de qualquer coisa. Olha lá, Léo, deixa o dedé falar um pouquinho. Amo esse trio. Léo, não deixa o dedé falar. Enfim, eu acho que é esse nosso jeito que dá graça do programa, né, Gominho? Eu acho que nós três somos muito diferentes, sabe, ouvintes, sabe, galera do YouTube. Nós somos diferentes e é isso que dá a liga gostosa do programa. Hoje, sem o Léo, a gente ficou um pouquinho mais cabisbaixo. Eu não vou mentir o Fico. Ele dá o dinamismo, né? Ele é nosso pilar. É, ele é. Ele é diferenciado. Dedea, não deixa de ler os comentários. Tô afogando os haters aqui. Pede para o Léo trazer o Caio Castro. Andresa. Ih, Léo não dá se dar com ele, não. É, vamos ver aqui. Dedea, não corte o Léo, please. Pô, se eu cortar o Léo... Nossa, amor. É impossível, né? Tem colinha de serol. É, vamos aqui. Lê. É, deixa eu ver. Tem alguém falando mal de mim? Eu quero alguém falando mal de mim. Eu gosto, eu gosto. É, para alguns um programa fútil. Para outros um programa que tem como apresentadores três rapazes que conseguem circular pelo mundo das celebridades e subcelebridades, falar de política e de assuntos de cunho social. Impossível não curtir o de cara. É o Daniel Paulino. Obrigado, Daniel. Vamos ver aqui. Pelo amor de Deus, aumenta o horário ainda mais de cara. Tinha que me mudurar meia hora. Nossa, vai se aumentar mais. Ah, o que é, Bianca? Deixa eu ler os comentários. Vivian Lemos. O que é, Bianca? É que pare de ler. Tá, tá lendo muito. Então demorou. Esse CD só abre a boca para cagar. Não, eu abro outra coisa para cagar. Na boca não. Meu Deus. Nem Léo nem o Gominho aguentam. É, não deixam falar. Vocês me aguentam, Gominho? Eu aguento. Tirando a parte que você falou mais asneira, tipo, é uma vibe... Não vou falar aqui, não. Não fala asneira. São pontos de vista diferentes. A democracia, sim. Ah, eu sei. Você gosta de uma coisa, eu não gosto de outra. Inclusive, eu quero falar uma coisa. Hoje é dia do índio. E eu quero dizer que hoje é um dia muito importante. Deveria ser uma data mais bem lembrada. Com mais conscientização. Infelizmente, não é. Porém, parabéns. Vamos lá. Que eles têm os espaços deles merecidos. Porque a gente tomou as terras deles. Eu também acho. Estou no crédito. Então, já que tomamos as terras deles, eles têm direito, sim, a muita coisa. Também acho, Gominho. Estou com você. E vamos falar sobre o Ego, que está acabando. Aprende o direitinho essa aí, Gominho. Está vendo? Graças a Deus. É isso aí. Está certo. Fala. Ah, eu não quero falar sobre isso. Sou triste. O Ego vai acabar. Eu não posso ficar assim, apeladona de Congonhas. Onde eu vou ver a notícia dela? Gominho, você acha que... O Léo, ele disse que o Ego é o site mais acessado do Globo.com. Você concorda? Eu acho que deve ser não só do Globo.com, como do país, mano. Porque todo o Ego é referência. Vamos ver se os ouvintes, eles entram no Ego, todo mundo? Vamos perguntar? Boa, boa. Liga pra gente. Ó, 2509-9030. Liga pra gente e fala se você entra aí no site Ego. Como é que é a sua relação com fofoca? É, com fofoca. Com o Ego, principalmente. Aquelas notícias bem... É, fulano foi visto na escada rolante do shopping. Essas coisas, né? Liga pra gente agora. 2509-9030. Eu te coloco no ar. Estamos falando também da Baleia Azul, a brincadeira. O que que tá rolando, Gominho? Cara, mano, eu fiquei sabendo disso hoje. Eu não tava sabendo disso. Eu não tava sabendo disso real. É uma brincadeira. Se eu não me engano, acontece, acho que em grupos fechados de Facebook, não é? No Facebook. São grupos fechados que são 50 passos que alguém determina a pessoa fazer. Geralmente, adolescentes que entram no Baleia Azul. Inclusive, pais, fiquem de olho no que seus filhos estão fazendo. É perigoso o negócio, né? A etapa final é se matar, não é isso? Pois é. As brincadeiras é tipo assim, olha, se fura com uma agulha no centro da mão. Aham. Sabe? Corta um pedaço da orelha. E a última brincadeira é de se matar. Vamos lá. Então, assim, você que é pai tem que ficar de olho no que seus filhos assustam. Vamos aqui. Alô, efêmbio dia? Alô. Oi, quem é? É Mery. Oi, Mery. Oi, Mery, beleza? Beleza. É Mery malandro? Infelizmente, não. Ô, Mery, de onde você fala? Eu tô ao vivo? Tá ao vivo, Mery. Eu tava ouvindo, eu falei, ah, vou tentar ligar, eu sou Uber. Ih, que maravilhoso, Mery. Que bacana. É. Ô, Mery. Mery, a gente tá debatendo, é porque o tempo corre contra a gente. Queremos debater sobre o ego. Você acessa aquele site lá do globo.com? Não, infelizmente não, porque eu não tenho tempo, né? Maravilhosa. Mas eu gosto de uma fofoca. Você nunca entrou naquelas notícias, Mery? Nenhuma? Nunca que lhe deu um clique ali, não? Ah, quando eu tinha tempo, eu vi a fofocada. Mas você é daquelas que fofoca nem vendo a vida dos vizinhos no Facebook? Ah, isso aí, né? De leite. Ah, maravilhosa. Então você quer saber a vida dos... Aí eu tenho tempo. Muito bom, Mery. Obrigado aí pela opinião. Maravilhosa. FMU Dia, boa noite. Boa noite. Quem fala? Aqui é Lívia de Maricá. Lívia, me conta uma coisa. Você é daquelas que entra muito no site Ego pra ver a vida dos famosos? Não muito. Onde você... Aí você... Ah, você gosta de fofoca? Um pouquinho. Eu gosto muito do Tricotei lá no Instagram. Eu vou lá dar uma foçada lá. Ah, você é mais da galera que vê no Instagram, né? O arroba Tricotei, alfinetei. Boa. Ô, Gominho, você... Beijo, querida. Beijo, minha irmã. Gominho, você acha que esses perfis tipo Tricotei, alfinetei, eles roubaram um pouco do público do Ego também? Você acha que pode ter contribuído ou não? Eu acho que um pouquinho... Não roubou o grande público, mas eu acho que deu uma divisória, assim, na galera, sabe? Porque ele rouba do Ego e bota ali. Então você acaba vendo o Ego dali. E detalhe, o que acontece? Hoje em dia o Ego pegava muito notícia do Instagram. Porque hoje em dia o famoso posta tudo no Instagram. Então o Ego passava direto pra lá. Pegava no Instagram do famoso e jogava pro site dele. Só que esses Instagrams já estão lá no aplicativo, né? Então eles viam mais rápido e já divulgavam mais rápido as notícias. Perfeito. Mas acho que o Ego não chegou a acabar por causa disso. Não, não. Creio que não. Vamos lá. Alô, efêmbio dia? Alô? Oi, quem é? É Carol. Oi, Carol. Beleza? Tá ao vivo aqui no De Cara, Carol. Beleza. De onde você fala, Carol? Em a uma. Carol? Oi. Oi. Carol, você acessa o Ego? Sim, às vezes. Eu amo que todo mundo fala às vezes. Todo mundo fala às vezes. O Ego é o sucesso por quê? É o site mais acessado do Brasil e ninguém clica. Carol, pode assumir. Você é fofoqueira? Sou. Mas quem você mais gosta de ver a vida e de quem você mais gosta de ver? Do Suel. Do Suel do Imagina Samba. Sim. Muito bom. Eu bem, já vi um nude do Suel, Carol. Já viu mesmo? Já. E o Suel vai lançar o CD agora? Amanhã lá no Metropolitano, junto com o Ferrugem, promoção da Rádio Efermedia. E, Gominho, você vai ser o rei da noite. Pra você que tá aí no Brasil, Gominho vai virar o rei da noite esse final de semana, não é, Gominho? É, sexta-feira vai ser no Barra Music RDN, que é um grupo, uma roda de samba maravilhosa, 360, palco. É mais tradicional aqui do Rio, uma das mais tradicionais. É uma delícia. E no feriado vai ter esse show lá no Barra Music, Eu Sou Rei da Noite. Eu vou apresentar, vou estar lá causando com o povo. Então quem não for do Rio e estiver aqui, corre pro Barra Music. Porque quem for do Rio de Janeiro, você joga lá com a gente. Beleza, vamos aqui. Alô, Efêmio Dia? Alô? Vou botar com o som alto e nem escuta. Alô? Alô? Desligou. Alô, Efêmio Dia? Ai, Dedê. Vamos lá. Alô, Efêmio Dia? Alô, fala comigo, Gominho. Quem fala? É o Dani aqui da Estação Aralho Boa, nas barcas em Niterói. Boa, Dani. Ai, que delícia. Dani já ligou pra gente direto, ouvinte fiel. Fala, Dedê. Fala, Datador. Tamo junto, irmão. Ô, Dani, você acessa esse site de fofoca, o Ego, cara? Você curte? Cara, não curto muito não, mas o Facebook é o melhor fofoqueiro que existe no mundo. Facebook. Eu sinto, eu tô saindo, percebendo. E é uma coisa que eu falei isso hoje à tarde, inclusive, aqui na rádio. A gente gosta de ver a vida de gente que a gente conhece. Eu sou assim. Eu gosto de ver a vida dos meus vizinhos, dos amigos. Eu fico até preocupado, Dedê. Por quê? Porque tem uns amigos meus que postam tanto problema no Facebook, mas eles não botam lá pra saber se solucionou, né? Eu fico preocupado, cara. É verdade. Bom, você sabe reclamar. Botar solução, ninguém bota, né? Ninguém bota. Tem que saber. Quando solucionar, pra saber. Pra gente não ficar muito preocupado, entendeu? E sobre essa brincadeira da Baleia Azul que foi falada aí, eu ando muito preocupado. Eu tenho uma filha de oito anos e é mega viciada em telefone, né? Enfim, já fico ativo de jogos e estou super de olho. Já cortei, vou deixar ela pelo menos um mês já sem brincadeira, negócio de YouTube, essas coisas aí, porque é tenso. Mas tá sendo falado, você já conversou com ela sobre isso? Ela já conhece alguma amiga que já brincou? Tá meio no buchicho do assunto, isso? É, eu peguei o aplicativo já baixando no celular dela. Ih, cara! Já tava começando já, eu fui, eu cortei logo. Conta pra gente, é um aplicativo que baixa também? Tem um aplicativo? É um, fica um joguinho, fica um, tipo um joguinho da Baleia Azul. Aí tem que fazer um monte de coisa. Eu já vi comentários que, que a criança, que teve criança que ligou o negócio de gás, deixou o gás aberto. Ih, cara! É bem complicado isso aí, cara. Eu acho que o ano, o, o, a década que nós estamos vivendo, o século que tá passando aí. Por tanta coisa tá se fazendo no mundo, o cidadão cria um jogo pra, que possa matar o futuro da nossa ação. Mas isso demonstra o perigo que é uma rede social usada ali, pra uma criança, pro mal, né, cara? Essa parada do gás eu não tinha nem imaginado. E é uma coisa mais simples do que a gente imagina, Gominho. É verdade. A pessoa pode fazer, cara. E é por isso que, é o que você falou, tem que ficar de olho, pais, tem que ficar de olho no que os filhos fazem na internet, nos amigos da escola, o que que tá rolando. A escola também é muito, é muito responsável disso. O que que eles brincam na hora do recreio? Tem que ser visto, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, mas deixa eu te falar um negócio, ô... Dedé, eu queria que um dia desafiar você pra gente poder participar aqui da pizza aqui pro Marcelo empregar a pizza aqui na estação aqui, pra gente brincar aqui. Beleza, vamos sortear quando o que é batuto. Só se me chamar. Terça-feira eu mando pra ir, beleza? Demorou, duvido. Só se decorar, não. Só se me chamar pra comentar. Tenho, cara, tenho. Fala com a Bianquinha aí fora do ar. Fala com a Bianquinha. Fala com a Bianquinha. Alô, FM Dia. Oi. Quem fala? Oi, Gominho. Oi, amor. Quem tá falando? É o Alexandre aqui de Mesquita. Ah, eu adoro Mesquita, Alexandre. É o vizinho Dudu. Ah, oi, homem. Eu passei na rua esses dias e falei, ô, Du, eu tô te seguindo lá, quero ver se você vai entrar naquela dieta, hein? Não vai nada, menino. Não tem a ver quando é, cara. Ô, vem cá, conta pra gente, Alexandre. Você entra em satinho de fofoca? Você entra no Ego? Cara, eu não entro no Ego, não, mas eu acompanho no Instagram. Boa noite, Diego. Boa noite, irmão. Tamo junto. É o motorista, é o motorista. Fala, motorista. É, o que acontece? Agora eu tava mesmo no Instagram dando uma olhadinha. que o Neymar jogou a final da Champions, né? Aham. Aí saiu do campo chorando. Por quê? Porque perdeu. Perdeu. O que o Neymar perdeu? Perdeu. É, aí o que acontece? A pessoa não precisa ir mais até o site. A pessoa vai no Instagram. Sempre tem ali as opções ali, entendeu? E outra coisa que eu admiro muito, ele não tá aí hoje. Léo Dias sempre tem uma pessoa infiltrada em algum lugar. Não. Pra saber de alguma novidade. Ele é um fenômeno, né? Saiba disso. Ele é pleno, ele é demais. Ele é um fenômeno. Pois é. Então tá, meu querido. Obrigado aí pela sua participação. Tchau, Gominho. Já, tchau. Então hoje o Bruno Marquezinho não vai festejar. É, ô Gominho, deixa eu só te finalizar um ainda mais de cara com uma resposta que muita gente pede. Calma que tem o quiz da Xuxa ainda, do Xuxa, pra ganhar os convites. Gente, a dificuldade que é, é que muita gente às vezes reclama, Gominho, dos convidados, reclama que a gente não chama quem eles querem. Eu acho que a gente vai te agradar todo mundo. É, é uma dificuldade trazer o convidado, não é verdade, Gominho? As pessoas moram em São Paulo, Eliana, se não morasse em São Paulo já teria vindo. Rodrigo Faro, enfim. Rodrigo Faro, Celso Portioli, muita gente pede, mas é difícil o tempo, o programa ele vai ao ar às 8 da noite aqui do Rio, tem trânsito, às vezes o cara não tem tempo de chegar aqui na rádio, tem toda uma burocracia, não é tão simples como vocês pensam trazer convidados, não é isso, Gominho? Não, não é nem um pouco simples, gente. E assim, o Léo, que geralmente quem faz essa lista de convidados, ele tenta agradar todo mundo com vários tipos de convidados diferentes. Só assim, vamos ter paciência, por favor, meninos. É, o moro, o seu vem. O que você acha, Léo? É. Claro, claro. Esse olhar, ele gostou. Gominho, daqui a pouco a gente volta pro Quiz da Xuxa, não é isso? Quiz, quiz, quiz da Xuxa, fica aí. É tempo do dia!